Mito ou verdade? Primeiramente, como é seu nome? Garmana Qual a série? Nono Qual a idade? 14 Que deletor? Tô brincando, vamos lá Mito ou verdade? Qual é tua cor? Verde Fazer uma alegação clandestina, macaco, é crime Além de ser muito perigoso, pois pode provocar acidentes e colocar a vida em risco Verdade Certa resposta Deixa eu pegar aqui Vai ganhar o kit da Doutor ligado na energia Obrigado meu amor Deixa eu ver outra pessoa